Respeito Coroa, rapaz, são 54 anos de idade, em 5 de palco, cantando todo tipo de música. Vai minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece, que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que, sem ela não há paz, não há beleza. Tristeza, é só tristeza, e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos, há nada no mar, do que os peixinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços, antes de ser milhões de abraços, apertado assim, calado assim, colado assim. Abraços e peixinhos, e carinho, e sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece, que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que, sem ela não há paz, não há beleza. E é só tristeza, e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos, há nada no mar, do que os peixinhos que eu darei em sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços, antes de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e peixinhos, e carinho, e sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Respeito e coroa. Abraços. 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 Obrigado.